Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês mais uma partezinha do corpo para seu amigurumi, eu vou ensinar a fazer mais um modelinho de olho, aqui eu tenho mais um polvinho que eu estou fazendo os polvinhos, então eu estou trazendo para vocês vários acessórios, olhinhos, boquinhas que eu vou fazendo neles e vou mostrando para você, certo? Então vamos começar então, aqui eu vou utilizar agulha de tapeceiro e linha Charme para fazer os olhos, tá? Eu estou usando preta, agora é bem fácil, eu marquei a altura onde eu quero fazer os olhos e a distância, tá? Então eu vou entrar aqui em um lado qualquer, certo? E vou sair bem aqui onde eu quero fazer o olhinho, tá? Vou sair aqui e vou tirar aqui o alfinete e vou puxar o fio. Puxa, no caso eu dei um nozinho maiorzinho, empurra para dentro, tá? Puxa. Agora eu vou subir um andarzinho, só um andar, ou se tu quiseres tu pode subir dois e vou entrar, ó, eu saí e vou voltar para o mesmo olhinho, mesmo lugar. E agora, assim, tu vai dar algumas voltinhas, tá? Quantas tu achar que fica bom para ti, ó? Dei uma e volta, vai e vem sempre no mesmo lugar. Duas e tu já vai organizando o olhinho, ó, tá? Três, eu vou fazer quatro, tá? Três, vai ficar maiorzinho, não precisa apertar muito. E o quarto, eu vou entrar e já vou sair lá no outro olhinho lá, ó, tá vendo? Sai lá, tira o alfinete e já sai já lá no outro olhinho, tá? Ó, e sobe um andarzinho que nem eu fiz com o outro, vou subir um andar e vou voltar. Mesma quantidade, tá? Vamos sair uma, duas, três, vamos ajeitar, sempre deixando ajeitadinho o olhinho para ficar bonitinho, e o quarto. O quarto, eu já vou entrar e já vou virar e vou sair em um outro lugar da cabecinha, certo? Que eu já vou cortar o fio, ó. E aí, eu vou pegar a tesoura, corta bem rente, o fio vai ficar lá dentro, e aí tá, tá aí um olhinho, um olhinho bem facilzinho de fazer. E aí, gostou? Se tu gostou, dá um joinha, compartilha, te inscreve no meu canal, presta para vocês irem ali na descrição, tem várias minhas redes sociais, também tem o site do Apoia-se, para te tornares um apoiador do canal, tem doações a partir de um real, certo? Então tá, por hoje é só então, beijos! Tchau tchau, tchau! Tchau!